Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E a gente começa esse vídeo e eu quero falar pra vocês que calma, 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 calma aí Essa daqui é o melhor que a gente tá conseguindo fazer por enquanto Porque eu não tô com a minha câmera, eu não tô com tudo certinho Eu estou viajando, pra quem não sabe, pra gravar alguns vídeos, algumas coisas diferentes pra vocês Eu tô utilizando a minha câmera bem antiga, a primeira câmera que eu tive Mas vamos embora, porque mano, pra quem não sabe eu tô aqui em Foz do Iguaçu E Foz do Iguaçu faz fronteira com a Argentina e o Paraguai E mano, todos os dias que eu tive aqui basicamente a gente foi pra um país ou outro E lá tem muita coisa nova, muita coisa diferente, então já vou começar a explicar pra vocês A gente foi pro Paraguai e minha namorada encontrou isso aqui Que é um milka chamado Chocopause Porque ele, mano, é muita imitação de Kit Kat, tá ligado? Então eu quero muito experimentar, porque, é, eu comprei vários Kit Kats aqui Alguns não são Kit Kats, mas são muitas coisas que eu quero experimentar Mas tem muito Kit Kat diferente que eu quero mostrar pra vocês, fechou? Vamos abrir aqui o nosso milquinha Nossa, se eu abrir foi é tudo, vou ter que comer tudo, bicho Mas ó, ele é bem parecidão com o Kit Kat mesmo A única diferença é que ele não é comprido assim, ele é mais pequenininho Crocantezinho e vamos lá É muita judiação eu tá falando isso da milka Mas parece mais um bis do que um Kit Kat Mano, gostei É gostoso Mas se o bis tivesse mais barato, eu preferia levar o bis do que levar isso daqui Porque os dois tão com um gosto muito similar Talvez não seja pra parecer com o Kit Kat Assim, é diferente É algo que eu acho que vai dar pra experimentar Talvez você goste Mas eu acho que é bem parecido com o outro Mas enfim, temos aqui o nosso querido amigo Kit Kat Padrãozão Conhecido por vocês Que esse daqui, meu amigo Esse aqui é uma delícia Isso se não for dos meus chocolates favoritos Lá no Brasil tem de limão e de morango Eu já experimentei os dois Eu achei o de morango muito delicioso Mas esse aqui, mano Tradicional Melhorzinho Kit Kat Mano, acho que é muito bom É muito delicioso, velho Eu não sei se é o biscoito Se é essa parte crocante Que deixa tão gostoso Mas um dia eu queria só experimentar O chocolate do Kit Kat Pra ver como seria Porque até o chocolate deles É bem diferente E esse aqui eu comprei Também foi no Paraguai Ainda nenhum aqui Eu comprei na Argentina Continuamos aqui Temos esse aqui Que é o Kit Kat Pop Ele parece ser tipo Umas bolinhas de chocolate Bem pequenininhas Como se fosse um Kit Kat Menor Ele a gente comprou No Paraguai E olha, mano Que bonitinho Ele é uma bolinha de chocolate Bem interessante Vamos lá Você acha que tem o mesmo gosto Que o Kit Kat Não tem, mano Eu achei que seria Um Kit Katzinho pequenininho Mas não Ele tem um gosto mais forte Não sei explicar Muito gostoso Eu gostei Ele também é bem prático Bem pequenininho Dá pra você guardar Na embalagem dele depois Gostei, achei bem diferente Mas como eu falei pra vocês Ontem a gente foi No Paraguai A gente acabou comprando Alguns doces E um desses aqui É esse Toblerone Um pouco diferente Importado e distribuído Por Burgaro Aqui tá falando Que ele é um Toblerone Toblerone De fruta Inútil Eu acho que é alguma castanha Alguma coisa assim Bem interessante, mano Toblerone é um chocolate Assim que Eu até um tempo atrás Não tinha muito conhecimento Comecei a conhecer mais É um chocolate muito gostoso Eu já tive a oportunidade De experimentar o normal De algumas promoções aí Que eu comprei Mas esse aqui Ainda não, mano E ele parece ser Um saborzinho Bem diferente Então, ó Esse aqui é o Toblerone A gente vem Faz assim E quebra ele Bonitinho O cheiro Tem cheiro de castanha Mas vamos lá Tenho que falar pra vocês Que eu tô bem frustrado Porque ele é nada Do que eu imaginava Eu não sei definir O gosto disso aqui Parece que tem um cereal nele Eu não sei explicar Mas ele é diferente sim Não é o mesmo gosto do outro O original parece ser Mais crocante Não é ruim Mas eu acho Pelo fato de eu ter criado Tanta expectativa nele Ele não superou Minha expectativa Mas É um chocolate gostoso Gostei E diferente Mas um Que me chamou Muito a atenção Que esse aqui É o Guglia Julian Não sei como é que fala Que é um chocolate Que a minha namorada Comprou Ele é grandão assim Ela falou pra mim Que é uma delícia Então, obviamente Eu vou abri-la E experimentar Primeiramente Que ele vem nessa caixa Bonitona Aqui tá um pouquinho Assim Meio que borrado Porque ele derreteu Um pouquinho E acabou que Derreteu E manchou um pouco Ele abre de um jeito Meio que diferente Aqui por cima Olha Bem bonitão Vários chocolates Aqui Nossa Eu acho que eu vou pegar Até esse daqui Porque ele tá meio Coisadinho E vamos ver Mano Esses chocolates Aqui são bem bonitos E eu espero que o gosto Seja bom também Hum Mano Ele é molinho Mano Muito bom Ele tem esses três formatos Aqui dentro Eu acho que é um chocolate Muito divertido Pra você presentear alguém E aqui a gente fecha Olha que bonitinho Mano Muito bom pra você Dar de presente Ele é meio oco Por dentro E dá um toque suave No chocolate Aqui na conchinha Mostra bem Como ele é oco Por dentro E mano Bem diferente Mas O que me chamou Mais atenção É esse daqui Que a gente comprou Lá na Argentina Que é um Kit Kat Mini Moments Tem aqui o de caramelo Mocha Milk chocolate Cookies and cream E hazelnut São sabores que a gente Meio que já conhece Mas mano Isso aqui no Kit Kat Deve tá uma delícia Mano Eu quero muito experimentar Porque são vários sabores Numa caixa Eu se não me engano A gente pagou 18 dólares 12 dólares nessa caixa Não vou saber falar pra vocês O valor exato Mas assim A caixa tá muito bonita Nossa senhora Ó O negócio abre como se fosse Uma gaveta É isso que Ah tem que tirar aqui embaixo também Beleza Vai abrir como se fosse Uma gaveta Olha que da hora mano Bonitão Vem dois de cada Muito interessante Muito bonito Obviamente eu não vou começar Com a ordem Eu vou começar com a ordem Do que eu acho Tipo assim Não vai ser tão gostoso E o primeiro que eu acho Assim que não vai Me apetecer tanto É o de mocha Por que o de mocha? Porque o de mocha Ele é de café E aqui atrás Eu não sei se a câmera Vai focar muito bem Tá tudo escrito em árabe Todos os chocolates Estão assim Acho que deve ser um produto Comum na Arábia E mano Caramba velho Ele é um kitketizão Grandão velho Olha que show de morra mano Diferentão Vou partir no meio Pra vocês verem O cheiro de café É muito eminente nele E vamos lá Por mais que eu não Esteja tão fã de café Ele é gostoso Mas assim Pra pessoas que amam café Gostam de café Vão adorar isso daqui O gosto do mocha É muito presente O gosto do kitket Também tá ali Mas bora continuar Porque temos aqui O de hazelnut Ele é uma castanha Eu não sei que castanha é essa Mas é uma castanha Bem diferente Eu acho que todos Tem o mesmo formato Esse aqui Aparenta ser um pouquinho Melhor E vamos lá Pra pessoas que gostam Num sabor mais Acastanhado Podemos dizer assim Um gosto mais de castanha De nozes Não sei o que seria isso Acho que é uma noz Vai gostar muito disso Porque mano O gosto tá muito presente Muito forte Muito gostoso Mas agora Eu ainda não sei Assim Tô fazendo meu palpite Mas eu acho Que o de milk chocolate Talvez seja igual ao normal Ainda não sei Porque ele tem a mesma cor aqui Mas vamos lá Vamos experimentar Ver o que a gente acha Desse incrível chocolate Mano Eu acho que deve ser igual ao normal É igual ao normal É Como eu imaginei que seria O normal é esse daqui Mas ainda tem mais outros Dois sabores Pra gente poder experimentar Que é o de caramelo E o de cooking cream Então Vamos abrir aí Primeiro Esse caramelo Tá parecendo mais mel Do que caramelo Então eu vou abrir ele Mas eu acho que Ele talvez seja o meu Favorito Talvez de cooking cream Não sei Vamos abrir Nossa Olha isso daqui Deve tá uma delícia Ele vem bem rechadinho Por dentro Bem molhadinho E vamos lá Tô triste Se você acha que Alguma coisa parecida Com o que você comeu Não é Pelo fato de ser Importado da Arábia O caramelo lá Pode ser diferente Ontem a gente foi Comendo o Burger King daqui E o bacon Não é igual o bacon do Brasil O bacon era bem diferente Então acho que por isso Que o caramelo Seja um pouco diferente E agora vamos abrir O de cooking cream Que é o último Último Que nos resta Esse aqui tem cara De que vai ser o top Dos tops Branquinho aqui Recheadinho E Mano Com certeza O melhor Se eu tivesse que fazer Um top aqui Eu falaria Que o cooking cream É o melhor O milk chocolate Em segundo O hazelnut em terceiro O caramelo em quarto E o mocha Em quinto Bem bonito a caixa Mas mesmo assim O meu favorito O meu campeão É esse daqui Muito bom Muito bonito o ovo Muito Mano Eu morei um tempo Em Portugal E eu juro pra vocês Eu comi isso aqui A balde E isso acabou enjoando um pouco Mas gosto muito De o que é que é Foi bem divertido Experimentar Todos esses sabores E mano Seguinte Comenta aí embaixo Se você já experimentou Alguns desses sabores Ou se você já experimentou Algum sabor Que eu não falei no vídeo Enfim É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo ao coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau